Fala galera, tudo bom? Eu estava com saudade de gravar um vídeo aqui ao morto, né? Que não é ao vivo. Mas enfim, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente aqui no canal. Eu vou fazer Dica Cultural. Então vamos recomendar uma série e eu vou fazer isso, espero, com mais frequência porque eu achei muito legal fazer isso e realmente essa foi uma série que eu descobri, na verdade, recomendação da Roberta Tavares. Se você não sabe quem é Roberta Tavares e você é fotógrafo, você deveria saber quem é Roberta Tavares. Vou deixar o link para a playlist da Roberta aqui, então a gente está fazendo lives também com a Roberta Tavares. A Roberta Tavares é uma das pessoas que mais manja de fotografia que eu conheço e ela me indicou essa série chamada Raised by Wolves. Eu não sei se tem um nome em português ainda. Eu sei que é da HBO, né? Da HBO, pra dar aquela cartanizada, sabe? De falar MTV, mas enfim, ela é da HBO e eu achei legal demais. Achei legal demais. A primeira coisa que eu quero falar que me chamou a atenção já começa logo na abertura, que é a estética, né? A direção de arte da série é aquele futuro, eu chamo de futuro do pretérito, né? O futuro é o futuro que se imaginava nos anos 30 até os anos 60, 70, né? Aquela coisa meio Buck Roger no século 25. Se você sabe do que eu estou falando, você é grupo de risco da Covid. Fica em casa. Mas aquela estética mais prateada, roupas coladas e prateadas, é basicamente isso, sabe? Tudo muito espelhado. Então isso já me deu uma nostalgia, né? Porque eu cresci vendo ficção científica desse jeito e depois as coisas mudaram, né? As coisas migraram pro futuro mais plausível, vamos dizer assim, mais corrido espacial, guerra fria. Então entrou aquela onda do Kubrick, né? De 2001, que já começaram a ser trajes mais realistas, uma direção de arte mais realista, mais do que a gente já realmente via uma exploração espacial, né? A gente já tem mais ou menos essa estética na cabeça de como é, né? Porque a gente já viu a era dos ônibus espaciais, a era da Apolo, né? As missões até a Lua. Agora as missões pra ISS e tal. E eu acho que é legal o questionamento que eles fazem com essa direção de arte, em resgatar essa direção de arte, é... Quem garante que o futuro não vai ser daquele jeito, né? Porque o que a gente tá falando agora é que a ficção científica, ela segue uma estética que é a do presente, né? É a nossa aqui, já que a gente tem um programa espacial presente, então a nossa estética é ditada por ele. Mas quem sabe não? Quem sabe as coisas não evoluem e a gente não vai pra isso? Enfim, falando sobre isso, vai me dar um gancho pra eu falar também de Metrópolis, que é uma referência muito clara. Eu vou dar um pequeno spoiler, vou dar um pequeno spoiler. Fora isso, não temos spoilers, mas é um spoiler visual, tá? Que é essa imagem que eu tô colocando aqui na tela, que é impossível ver isso aqui e não lembrar de Metrópolis, né? Metrópolis, pra quem não sabe, é um filme de 1927, do diretor Fritz Lang, que, inclusive, eu posso até fazer um review sobre o filme, que eu revi o filme pra fazer esse vídeo e é sensacional. Eu não tinha ideia, eu não lembrava, eu não lembrava do quão genial é Metrópolis e do quão, ao longo de como a gente assiste o filme, a gente vai vendo cenas que não são familiares no cinema. Então você vê, puta, isso aqui é do Iluminado, isso aqui é de não sei aonde, pô, isso aqui é do Kubrick. Então você vê que ali vários diretores foram bebendo dessa fonte, né? E aquilo foi influência pra muita gente. Então, Metrópolis, mais uma dica. E deixa um comentário aí se você quiser que eu grave um vídeo sobre Metrópolis. E talvez, mesmo se você não deixar o comentário, eu vou gravar porque eu acho legal. Eu tô olhando ali porque eu coloquei minhas notas, senão eu me perco. A história é a seguinte. Deu ruim na humanidade, teve uma grande guerra, não foi aquecimento global, não foi nada disso. Foi uma grande guerra entre ateus e religiosos. E os religiosos, pelo que eu entendi, foi uma religião que dominou a humanidade. E é engraçado que eles incorporam elementos de várias outras crenças, de várias crenças, né? Eles vão incorporando, aglutinando aquilo e tem uma crença nova. Essa guerra destruiu o planeta de forma que ele se tornou inabitável. E a salvação é todo mundo mudar para o planeta Kepler-22b. E o planeta Kepler-22b é um planeta de verdade. É um planeta que existe. Isso eu achei demais também. Eu lembro quando o Kepler-22b foi descoberto. Eu não vou lembrar uma data. Eu não pesquisei. Eu coloquei nota, mas eu não pesquisei. Mas eu chutaria que foi, tipo, em 2012. Porque eu lembro que teve até umas piadinhas do Apocalipse Maia que estava rolando em 2012. E tinha uma galera falando, ah, mas agora a gente já tem um lugar para ir, caso esse mundo aqui acabe e tal. Então, eles já pegaram ali um planeta que existe, que está na zona habitável da Terra, que, para quem quer ver, é esse aqui. Esse aqui é o Kepler. E o Kepler-22b é um planeta que está a 500 e poucos, acho que quase 600 anos-luz da Terra. Então, quer dizer, é uma tecnologia, né? Obviamente, toda ficção científica assume que você viaja mais rápido que a luz, né? Então, demorou-se menos para chegar lá do que isso. Mas, de qualquer forma, não tem muito essa referência temporal, né? Pelo menos eu não posso falar sem dar spoiler. O final da temporada foi quinta-feira agora, dessa semana. Foi o nono episódio, ou décimo episódio. Décimo episódio. E eu achei muito bacana, porque a história, essas histórias da HBO, acho que desde Game of Thrones, talvez antes, Westworld, Game of Thrones, principalmente a HBO, ela está fazendo muito isso. Os arcos dos personagens, a complexidade dos personagens, eles não são maniqueístas, não tem um vilão óbvio, não tem um mocinho óbvio. As pessoas são complexas, as pessoas fazem cagada, as pessoas fazem coisas boas, as pessoas fazem coisas ruins. A gente morre de raiva de um, depois a gente está querendo proteger ele. Isso eu acho muito legal. Então, essas narrativas estão ficando cada vez mais complexas. E eu acho que isso vai ajudar um pouquinho para essa geração que está crescendo, vendo essas narrativas complexas. A minha geração cresceu com narrativas muito simples, muito maniqueístas. Tipo, esse aqui é o bom, esse aqui é o ruim, esse aqui bate nesse. Mas é justificável usar violência contra o mal. Ponto. E eu acho que isso trouxe, falando um pouquinho, filosofando um pouco, eu acho que isso ajudou a gente a estar onde a gente está agora, com essa polarização absurda em absolutamente tudo. Você quer matar o coleguinha porque ele não coloca o papel higiênico do lado certo, saca? Sim, existe o lado certo. Mas não precisa matar o coleguinha. Enfim, falando aqui, sou fotógrafo, acho que tem muito fotógrafo vendo. A fotografia da série é linda, não preciso nem falar, porque é uma produção de HBO, deve ter uma grana absurda sendo jogada ali na produção. E muito bem gasta. Eles têm, como eles colocaram um planeta de verdade, eles chegam na parte mais no polo do planeta. Então eles ambientam isso muito bem. Provavelmente eles vão brincar com isso, da localização, de você saber onde a pessoa está localizada pela luz. Então está muito bem feito isso. Então a gente não tem essa informação de como é em Kepler, a inclinação axial do planeta, o eixo que o planeta roda, porque essa inclinação que faz aqui na Terra, a gente ter, por exemplo, no Ártico, durante o inverno, o Sol não nasce, é noite por seis meses. E o contrário, no Polo Sul, que é um dia de seis meses. Então a gente vê noites muito longas e dias muito curtos. E as coisas vão acontecendo sempre nessa hora azul, na blue hour. Então ela sempre é uma luz muito dura, uma luz vindo muito de lado, linda demais. Os frames sempre muito subspostos, e assim, as composições são lindas, os espaços muito amplos, muitas texturas, muita coisa que você consegue sentir que são texturas diferentes. A fotografia ajuda demais na construção até da narrativa, óbvio, e dos próprios personagens. Eu não vou entrar numa da história, depois, se vocês quiserem, até eu faço um vídeo com spoiler, pra não falar tanto, né? Pra deixar na surpresa, porque eu acho que essa é a parte legal, assim. Eu comecei a ver, eu não sabia absolutamente nada sobre a série. E eu acho que vale a pena começar a ver também, sem saber, sabendo o mínimo possível, assim. Porque você vai tendo surpresas no meio do caminho, assim. Você fala, nossa, mas é sobre isso? Mas, pera, não, mas também é sobre isso? Então tem vários nuances, assim. É como o Westworld, né? Se você não assistiu Westworld, é outra série maravilhosa, porque ela não... Ela consegue se reinventar. Então, durante dez episódios, Raised by Wolves conseguiu se reinventar várias vezes. Ela conseguiu ir pra rumos que você não esperava. E isso é o que a gente espera de uma boa narrativa, de uma boa história que nos é contada. Enfim, é isso, gente. O vídeo, espero que eu não tenha ficado muito nerd. Mas... Mas depois me conta aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês viram. E se vocês querem que eu fale de alguma outra série. Beleza? Assina o canal. Assina o canal. Tô fazendo um bagulho bacana. Chamando alguma galera. Fazendo um monte de live. Tem muita live no canal. Sobre assuntos diversos. A gente fala de fotografia, mas a gente não fala só de fotografia. Enfim, assina aí pra gente. Dá uma força. Dá um like. Compartilha. Joga lá no grupo do WhatsApp dos fotógrafos. Porque a gente tem que ter referência. Se a gente não tem referência, a gente vai ficar fazendo sempre as mesmas coisas. Beleza? Beijo, galera. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.